Fala pra mim o que você quer, baby, aqui no tanque suave Temo skunk, vem à vontade, tudo de cria, pode colar Ei, 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 sabe o beat? É tipo isso, se eu não dou trégua Tá ligado né meu mano, que esse beat lembra a selva, lembra a selva Cê sabe, minha rima é mais pesada, tipo uma manada é mais que uma tonelada Você começou dançando, vou te explicar, por isso que eu vou te expulsar daqui Você começou dançando, é o hip hop, tudo bem, você é bigu, tudo menos MC Infelizmente eu mato de head trick, é tipo todos os elementos, mas cê morre no grafite Até porque eu faço sua rima, cê sabe com o estilete, você morre no grafite Sua arte não foi pintada na parede, não foi pintada na parede Mas isso é um teste, cê sabe a história da minha vida, é tipo uma arte rupestre Você não entende, porque sua rima é lerda, seu raciocínio tá parado lá na época das cavernas Aí, infelizmente mano, você sabe que não vai ser graxa Até porque rimando, tu sabe que você usou tinta guache E defendente disso, mano, minha rima é intermitente, você é um delinquente Pinta com tinta, mas minha história é permanente Não é permanente, não é rima em caixa Sua história foi escrita lá, hoje eu apago com a borracha Então abaixa a bola e chega na casa Por isso cê sabe, parceiro, que ultra te brasa Se apaga com borracha, por isso que se afunda Eu sou o loop do One Piece, como, como não, um tiro na tua punta Caralho O freestyle, sabe, que a Judy, se a Nassia, onde é, style Não amassa mano, essa é a dinastia Perdeu na ideia e perdoa, pra pederastia Então tudo bem, mano, sabe que eu improvisei Fiz scratch, mano, eu também sou DJ Tá ligado que é de lindica Sou DJ Quando eu lanço a ciririca, tá ligado Você acha que é DJ ou animal? Eu acho que nessa área a Judy é mais profissional Não, é profissional Quer falar de ciririca, mano, só que você é burro Por isso na batalha não é um sirica escudo Por isso na batalha, Dante, mano Eu te aluno, não é sirica escudo Só que tu é ruim, sou Dom Casburro Julio, Dante, Dante, Julio, barulho pra Batona Barulho pra quem preferiu a rima do MC, Dante Barulho pra quem preferiu a Julio 1 a 0, Julio, quem terminou, começa Vem geral, vem geral Mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Vem ver Falei de b-boy, tudo bem Tu não tem talento Minha rima batina somente faz um muim de vento Então vem que vem Cê sabe, mano, não fecho com a viatura Sou b-boy DJ grafiteiro, mano Porque eu represento essa cultura É, realmente É b-boy igual muim de vento Só que não é DJ Porque hoje eu te faço conhecer outro tipo de batimento Ei, cê não entende mais nada, meu mano Agora eu faço função Cê não rimar Meia fração Meia rima no beat, o que para seu coração Não para, não sabe, mano Que eu não me limpo Falou de batimento Hoje eu travo o seu cardíaco Então pera Cê sabe, mano Pega sua visão Eu travo o seu cardíaco Como se eu fosse um cirurgião Só que cê não faz a poesia Julio vai a matar Esse cara aqui no tanque Porque o meu coração é poeta É humano Tem o lado, o bom e o mal É o Ying Yang Eu não faço poesia Eu te mostro o meu talento Culpa é minha se tu não entende Porque não tem sentimento Então tudo bem Sabe, meu freestyle é sombrio Também não tem sentimento Sou assassino a sangue frio Como que a Julio não tem sentimento Pare na rima Reflita e pense Então é melhor te bater De olhos fechados O que os olhos não veem O coração não sente Ei Pega essa rima Que agora é fiada Julio te mata E a gente é embraçada Sabe que cê é o chapô na levada Eu não chapo na levada Mano, sabe que eu mudo sua mente Eu não vou chapar na levada Pois Minha rima aqui é o seu entorpecente Então pega sua visão Vá pro seu canto E começa a chorar Por isso nessa batalha Cê sabe, mano Não tem perdão Não tem parolá Ei Você não é entorpecente Sabe que meu freestyle é ótimo Te matou é óbvio Eu sou mais antiga Já te matei lá na guerra do ópio Mano, sabe que eu faço essa rima? Mano, a Julio é lenda Eu não sei se você estudou a história Porque se você estudou Acho que disso você lembra Julio, Dante, Dante, Julio E vocês decidem Quem passa para a próxima fase Batalha do Toic Barulho pra quem gostou mais Da rima do MC Dante Barulho quem preferiu a Julio Barulho pra Julio Barulho pro Dante